Um acidente, uma colisão envolvendo uma carreta que vinha com carregamento de borracha, o suprimento para borracha, vinha do Rio de Janeiro pela BR-153 em Três Arroios e com destino a Nova Prata. Segundo as informações do motorista do caminhão, que é esse cidadão de camisa verde que está caminhando entre os destroços da carga no meio da pista, o automóvel Chevette direcionou em alta velocidade contra o caminhão. Inclusive o filho do condutor desse automóvel, um Chevette possivelmente aqui das proximidades, já veio conversar com o motorista e dizer que tentou salvar o pai em outras situações, mas que hoje embora tenha saído correndo atrás com uma motocicleta atrás do carro, na tentativa de evitar que o pai viesse para a estrada, não conseguiu e ele acabou jogando o automóvel contra essa carreta. Essa informação foi dada pelo motorista do caminhão para os policiais rodoviários federais que estão aqui no local. Foi então um acidente provocado pelo motorista de um Chevette, um automóvel, que está entre os destroços desse caminhão, aqui na BR-153 em Três Arroios, um congestionamento muito grande, a pista totalmente interditada. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos, felizmente, um pequeno arranhão no rosto. Deixa eu tentar conversar com ele aqui. Não foi possível, senhor, evitar esse acidente, não teve? Não, não teve como, não teve como, porque quando ele se aproximou do caminhão em alta velocidade, ele puxou na frente do caminhão e entrou embaixo, sem condições de ter desviado. O senhor nasceu de novo? É, praticamente, né, cara? Você machucou um pouco, senhor? Um pouquinho, só esse pouco aqui. Ele é a distância mais ou menos que ele estava do senhor quando ele direcionou para a sua pista? Uns 20 metros, 25 metros, por aí. O filho dele veio conversar em seguida com o senhor? Ele veio conversar comigo e pediu desculpa, que o pai dele já tinha tentado se matar, e agora se despediu dele, veio e se matou na frente do meu caminhão. O trânsito está totalmente interditado ainda, aguarda-se a chegada da perícia para daqui a pouco o trânsito ser liberado. Nos dois sentidos, um congestionamento muito grande de veículos, vários quilômetros de fila, polícia rodoviária controlando a situação aqui no local, e daqui a pouco a chegada, então, dos peritos e a liberação do trânsito e da pista aqui completamente interditada nesse momento.